E esse é pra todos os fazendeiros do meu Brasil Bora meu papão, João do Leite Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei de cavalo, mas ela nem olhou Queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei os gadinho e a vida melhorou Esse minha fazenda, eu tô rico, meu amor Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Bora ver se traga esse porrão, vai! Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei de cavalo, e ela nem olhou Queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei os gadinho e a vida melhorou Esse minha fazenda, eu tô rico, meu amor Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro 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 O que que ele fazendeiro, nós vem filmar pra ele Olha os salinhos Olha o pizzerão Ao vivo